No próximo domingo, dia 22, acontece a oitava festa do caminhoneiro de São Cristóvão, com carreata a partir das 10 horas, de frente da igreja Santa Ediviges, em Mojiguassu. Essa festa nossa é a oitava festa agora dos caminhoneiros aqui em Mojiguassu. Ela vai sair ali da Santa Ediviges às 10 horas da manhã, vai descer a Avenida dos Trabalhadores, vamos cortar ali a Chico de Paula, sai no Castelo Branco, sobe um pouco a 9 de Abril, vira no Zé Boinha, saímos lá na rodoviária, da rodoviária a gente sobe o tiro de guerra, passa em frente ao Campo da Brama, vira na Avenida Bandeirantes, da Avenida Bandeirantes nós passamos em cima da ponte ali do IP, do IP nós passamos lá em frente à Cerâmica e voltamos para o Jardim Novo. E segue até a igreja Santa Ediviges, onde os veículos passam por benzimento pelo padre Anderson. Todo mundo que benzer o seu veículo vai ganhar um cupom para concorrer a diversos prêmios, entre eles uma moto. A festa do caminhoneiro acontece ao lado do Campo da Lagoa, com direito a porco no rolete e tudo. Nós vamos ter um show, um show de alguns cantores que nós contratamos, vai ter a praça de alimentação, e por volta das duas horas, três horas, nós fazemos aí o sorteio dos brindes. E aí cada um aproveita da melhor maneira possível. E fora isso, o importante é a proteção do veículo, que é a fé de cada um. Sim, sim. Todos que passarem de bicicleta, de carro, de moto, de caminhão, vão ter o benzimento que é necessário para o nosso dia a dia. Sim, sim.